e aí galera beleza sejam bem-vindos de novo no canal que eu sempre quero saber mais legal com vocês impossível nossa que droga isso ficou isso é galera peraí que eu tô gripado aqui minha garganta está toda ferrada entendeu é mais ou menos assim é o seguinte eu passei essas últimas semanas aí fazendo uns mods aí e tal tentando fazer né tentando tentando e esse aqui foi o que deu mais certo aí pra mim e dessa vez agora eu tô realmente aí liberando ele pra vocês tá na loja aqui ó minha ford f600 então eu vou mandar isso aqui esses quatro arquivos cinco arquivos tem mais um arquivo de texto só que não aparece aqui lógico né tem mais um arquivo de texto só que não aparece aí e eu vou mostrar meu caminhão pra vocês hoje hoje não vai ter carreira hoje é o review da 11 e meia e é mais ou menos um review isso aqui mas aqui é conversado com vocês entendeu então vamos lá ativar todos é tudo isso aqui ó esse aqui primeiro câmera afastada que deixa a câmera mais pra trás pra você ver certinho o baú e tal né a carga invisível é quando você pega o baú ou é a prancha de o guincho na verdade pra você conseguir ver as cargas certinho entendeu essa aqui é o truque o ford f600 isso aqui é umas rodas que eu achei na internet aí eu peguei tá coloquei pra vocês esses limpadores é só um pra tirar bug beleza é vamos começar aqui então galera é o seguinte eu fiz esse mod pegando totalmente aí da internet os acessórios né eu peguei acessórios da internet aí e eu peguei muita coisa mas só que eu não marquei o nome de quem que é os negócios entendeu é o único que eu podia ter realmente assim lembrado de pegar seria o da cabine aí que mas eu não peguei também e seria uma desonra aí com todo mundo que eu peguei os acessórios deles e não colocasse nome então eu prefiro não colocar o nome de ninguém se você quiser o arquivo aí é só procurar na internet aí ford f600 você acha cabine baú você acha o baú entendeu se você que tá mexendo aí só você precisar eu não vou colocar aí porque se eu colocar de um e colocar de outra você coloca o nome de tal eu não coloco o nome de ninguém entendeu então eu não coloco o nome de ninguém mas tá aqui ó minha ford f600 tem uns bugs em tal mas só que a v2 tá vindo aí já já tô aprendendo a fazer mais bagulho nela vamos aqui é beleza é só você colocar aqui ó que já já some alguns bug só você vem aqui dá um x aqui já era todos os bugs entendeu tem o volante ali mas no asfalto ele some então é o seguinte ele tem nenhuma opção de cabine esse cabine não muda não tem defletor nem nada é beleza então aqui tem o chassi é o seguinte ele não tem opcional ainda né porque eu venho dois eu tô aprendendo fazer opcional já é eu já consegui colocar opcional no baú eu tô aprendendo galera calma aí né então tá esse aqui é o toquinho ó aqui tem o suporte que não pra colocar os truque essa prancha aqui o suporte game eu decidi deixar é o baú tirei aqui ó tinha atrás aqui já mostro pra vocês mas a prancha eu decidi deixar mesmo aí porque eu gostei dessa prancha assim ficou legal eu gostei eu podia ter colocado da coisa mas assim ficou legal também então decidi deixar vamos aqui então vocês por dois é o baú ó tem um baúzão aqui tem um tanquezinho e o o baú de reservatório de água aí que eu peguei na internet também tudo peguei na internet aqui tem um coringa eu achei mais legal porque é tipo um grafite esse aqui então eu resolvi colocar aqui tem um diretão e outro tanque com pintada tá é pintada ela eu consegui fazer pintada depois de tanto tempo tentando fazendo bugando aí eu consegui opa aqui chacis aqui é minha prancha com fiat 147 todo arregaçado que eu falei que eu capotei lá no grupo do clenir lá do meu parceiro aí no youtube eu falei assim capotei meu fiat ele acreditou que eu tava de verdade tipo de verdade na cidade mesmo é galera isso aqui ficou bem interessante se dar de dentro aqui porque esse aqui é o meu logo é a parte do meu logo essa parte aqui assim ó e eu não mapeei nem nada eu só coloquei assim ficou assim falei caraca vai ficar assim achei top demais e ficou assim mesmo essa prancha aqui eu tinha arrumado ela só que no v2 eu arrumei ela não foi nesse aqui não eu tô arrumando ela no v2 ela ficou cinza fosco mesmo daí aí por baixo aqui tá tudo cromado tem um escapulamento duplo cromado e esse aqui é o que vira a frente é esse aqui é o que vira a frente aqui é que tem um negócio aqui deixa eu não poder ver aqui tá tudo cromado assim tudo certinho só que o glass não ficou tão legal e ficou tá tudo tá mas tá aqui tá aqui só isso aqui mesmo se que eu arrumei o vidro de trás vai tá 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 bom esse aqui é a simples esse aqui é o baú com a roda traseira que ergue né essa roda aqui traseira ergue mas é que a mesma coisa porque não tem opcional esse aqui é a roda da frente que ergue se você quiser pegar esse aqui e ergue a frente esse aqui é o baú normal que nem esse aqui mesmo só que a tração dele é 6 por 4 essas duas rodas gira esses dois eixos gira mas esses dois esse aqui só um eixo gira e dá força ao caminhão então esse aqui tem mais força que aquele outro eu curto mais o baú esse baú aqui ainda né que tem a força nesse esse eixo aqui mas tanto faz eu prefiro esse aqui que ele é mais topzão assim e então vamos lá motor 6 e 800 680 a marcha coisa não tem interior porque ford f600 não é muito publicado aí nos vídeos da galera entendeu é ford f600 é um só tem um caminhão mas só que o cara também não colocou o interior então eu preferir fazer essa bagaceira aqui mesmo e no v2 eu também não sei se vai ter no v2 eu não sei se vai ter porque tem muita pouca gente aí trabalhando no ford f600 eu tô muito gripado cara tá muito ruim falar é ele não tem pintura metálica infelizmente eu não consegui eu passei lá pro hellison pra ele fazer o a pintura metálica também não conseguiu aqui são algumas coisas que eu não sei ainda lá os dois e eu não sei como é que é então eu coloco tudo na frente do vidro também esse aqui vai ficar para a brisa esse aqui também se quiser eu queria deixar um aqui ó tipo daquilo com as umas luz aqui ó um sereno uma buzina sim é bugs do dia a dia entendeu mas ela vai jogar simples assim mesmo essa aqui deu certo eu acho que deu certo ah não aqui olha esse aqui ficou até legal ó ficou massa vou deixar ficou massa dá pra colocar uma luzinha aqui ó uma buzininha por dentro ficou top esse aqui vou deixar assim mesmo esse aqui não tem nada por cima do lugar é eu peguei um pack de roda também na internet não mantinho os coisa pelo mesmo não mantinho os os créditos pelo mesmo motivo de todos os acessórios é então vou pegar a speed line aqui que é top vou pegar essa speed line aqui essa aqui a ultima speed line beleza é vamos pegar aqui confirmar vou comprar essa bagaça vou colocar aqui vou vir pegar ela aqui na essa main tgc é sempre o último que você compra opa não 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 vamos pintar primeiro né pô que pintura que pintura não tem pintura cromada ou metálica como disse mas dá pra colocar umas cores massa entendeu as fortes f600 de antigamente realmente tem uma cor muito considerada hoje brega né entendeu tem uma cor considerada brega tipo isso aqui ó as f600 de antigamente tinha verde limão tinha tudo quanto é cacete de cor tinha é hoje em dia os caminhos mais assim preto branco vermelho azul sim tanto faz a cor pra mim tanto faz aí eu vou pegar uma cor aqui pegar um laranjão pegar um bem laranjão mesmo aí ó meu gráfico né muito legal pra essas cores mas vai assim mesmo vamos dirigir então esperar dar uma carregada aqui opa me adiantei na carregada agora que é carregada aí tá olha lá o volantinho some embaixo aqui ó aparece aqui é a a coisa do do coringa aqui atrás né do baú e aqui tá minha ford f600 aí né o som é o mesmo aí do da meia mesmo é o próprio aí do caminhão ó ficou bem massa cara essa telinha aqui na frente ó o som é o mesmo aí do do como é que é o nome do do meia mesmo é o mesmo mesmo barulho aí mesmo som o v2 eu acho que eu vou conseguir já colocar um som o ruim é isso se você dar uma ordem na roda ó às vezes já bate se dá um pack muito forte assim porque rebaixei essa aqui pra cacete entendeu o negócio é caminhão rebaixado não gosto daqueles arqueadão mas eu vou ver se eu consigo fazer a opção pra vocês aí de arqueado na segunda na segunda opção dele na segunda versão dele aí beleza é vamos subir essa roda aqui a roda tá finalmente aí né eu tô jogando teclado então posso bater bastante porque teclado por isso que eu bato aí às vezes no meu review é o que eu dirijo no teclado olha lá rodinha subida fica bem legal também olha lá fica lá em cima bem top aí mesmo olha eu curti demais fazer esse mod aqui pra liberar assim rapidamente né acho que eu não comecei não faz nem um mês aí aprendendo e fazendo entendeu eu tô aprendendo já fazendo é opcionais aí pra ela acessórios opcionais e esse projeto aqui eu comecei aí faz nem um mês e tipo eu comecei já com ela entendeu eu comecei a aprender com ela não sabia fazer nada no vm dela então eu tô aprendendo aí desculpa se vocês acharem mais algum bug que eu não vi é a frente aqui cadê o bico dela não aparece por quê cabine da do man entendeu da man cabine do man então não aparece bico porque a man não tem bico caminhão aqui não tem bico eu também não sei fazer o bico dela pra aparecer aqui na frente é eita bico está dando uma bomba ali é o que tem mais pra fazer aqui ah tem as cargas é pior tem a carga lá a opção carga invisível lá que eu acho que é do José ou João não sei mas só que eu peguei aí emprestado muito obrigado por emprestar não sei se ele autorizou ou não mas peguei aqui que é o seguinte é a carga que aparece assim ó essa carga aqui daí você chega com o baú é vou pegar lá uma carga dessa cadê deixa ver aqui não tem vamos dar uma rodada aqui gerenciamento de empresa vamos pra qualquer cidade aqui eu não sei se vai ter ou não mas né vamos lá esperar carregar aqui galera eita ficou de noite ó de noite cara que massa vou ligar a luz aqui ficou meio bugada a luz ainda ficou meio meio zoada setinha dele ó parece que nessa bolinha mas não é atrás é setinha atrás aqui olha lá atrás também aparece mas só que como tá com vidro escuro atrás não tem a textura aí né como eu tô dizendo galera eu tô aprendendo isso vai melhorar aí vamos ver se tem uma carga aqui pra gente pegar vamos ver aqui acho que eu tô aqui aqui tem uma carga aqui vamos pegar só pra mostrar mesmo aí como eu disse eu não vou manter os créditos porque porque eu peguei muito aí na internet e não marquei alguns eu peguei alguns aí mas eu sei achar de novo mas só que eu não vou manter por causa que eita eu não vou pegar porque eu não vou lembrar de alguns então a galera pode ficar brava aí entendeu mas você que eita mas você que me é que postou aí muito obrigado você ajudou a realizar esse sonho meu aí que é eita você ajudou a realizar esse sonho meu aí que era fazer um caminhão pra mim mesmo aí pra liberar pro pessoal aí que assiste meu canal que não assiste também muito obrigado vamos pegar ali a carga invisível então eita eu não quero bater meu caminhão velho tô com dó agora de bater caminhão ai se não é só que caputar esse caminhão arrebento ele multa eu vou tomar não tem problema não ai cacete agulha caminhão dos outros pra caputar o meu não então é aqui ferguinha invisível pra pegar carga invisível galera você pode entrar bem dentro do baú mesmo você pode ai bati de novo você pode ir bem bem lá na porta com o baú ó vai ser bem lá dentro mesmo do baú lá ó pegou a carga então vambora não se esqueça que a carga é só invisível tá tem a física ainda só não tem a textura dela os bagulho dela entendeu? mas a carga ainda tem ainda vai bater cacete agulha eu achei que não ia ter a carga aí ó eu bati ali no no meio fio tão alta que tá a caminhão a coisa eita deu lag deu tão tá tão alta que bateu no chão entendeu? vou fazer a corjinha aqui eita eita limpador olha bateu aqui ó pra você ter uma ideia de como tá baixa essa pega mas galera eu vou ficando por aqui espero aí que vocês tenham gostado desse meu mod vai vir a v2 dela com opcional aí baú, caçambas, bagaceira todo eu peço a vocês que não editem porque eu tenho um projeto pra esse aqui então eu tenho um projeto pra esse aqui então não editem aí é o que eu penso pra vocês eu vou tá liberando aí sempre que eu fizer se você quiser editar edite mas faça um diferente aí porque eu tenho projetos pô eu tô tentando fazer o v2 já dela aí é se você conseguir editar né porque eu coloquei senha no bagulho aqui eita coloquei senha aqui mas é o seguinte não peço também a senha não porque eu não passo no watch chato aí mas eu não passo já que eu tenho um projeto pra ela então não posso ficar passando entendeu é a cabine você acha fácil aí na internet é até eu e o Gui estamos fazendo um duelo aí eu chamei ele pra fazer um duelo aí de de mod né vamos ver se a gente já aceita aí é eu vou vendo aí pra falar com ele certinho quanto que a gente pode fazer e eu faço vou fazer o review dos dois aqui junto e eu ir conversando se ele tiver se ele tiver microfone né eu e ele aqui falando aí mas é o seguinte então eu vou ficando por aqui um abraço pra vocês espero que vocês realmente gostem do meu mod e é isso aí então muito obrigado por assistir aqui então valeu e e foi e foi e foi e aí e aí e aí e aí e aí